Oi, amiguinhos! Hoje eu vou preparar uma festa do pijama aqui nesse espaço para as meninas. Então, já separei aqui a barraca delas e vou montar junto com vocês. Já separei aqui a armação da barraca e aqui está a barraca. Vamos agora vestir, né? Vamos montar a barraca. Agora é só abrir. Agora vamos encaixar aqui as partes aqui de baixo. Prontinha! Olha só! Temos que encaixar agora aqui essas partes aqui. E só falta a última. Agora sim! Prontinha! Vamos amarrar aqui para deixar com a portinha aberta. Pronto! Coloquei um fiozinho de LED. Tem luz azul, amarela, verde, vermelha. Não dá para ver muito bem não, mas está tudo aí. Se apagar a luz, dá para ver melhor. Olha só como ficou lindo! Agora vamos acender de novo para terminar de arrumar. Separei dois sacos de dormir, um para cada uma e já vou deixar aqui com o travesseiro para elas. O outro vou pôr aqui. Vamos decorar mais um pouquinho aqui, colocar um banquinho bem aqui e umas almofadinhas, se elas quiserem sentar aqui para conversar. Vou deixar uma coberta aqui, caso esfriar, se esfriar e elas quiserem se cobrir, cobrir as perninhas pelo menos. Vou colocar uma mesinha com alguns lanches. Aqui eu separei pãozinho, biscoitinho, sanduíches. Vou deixar bem aqui se elas tiverem fome. E também uma saladinha de frutas. Olha só! Bem levinho para elas comerem se elas quiserem. Vou colocar também uma luminária. Vou deixar aqui. Assim. Vou forrar um tapete aqui para elas sentarem no chão, se elas quiserem, em cima do tapete. Vou colocar um rádio. O celular está aqui para poder tocar músicas para elas. Vou botar também a churrasqueira aqui. Se elas quiserem marshmallow e salsicha, está aqui já assando para elas. Eu adoro salsicha e marshmallow assados. Quem é que gosta? Muito bom, né? Vou deixar aqui. Não tem problema. Deixa um rádio que está quente. Mas eu vou estar sempre aqui vigiando elas. Elas não vão estar sozinhas. Vou colocar um cooler também. Peguei esse aqui em rosinha. Vou deixar bem aqui. Vou colocar duas garrafinhas de água. Para elas tiverem sede. Não precisa entrar em casa para pegar. E duas garrafinhas de suco. Suco de laranja e suco de morango. Para elas tomarem se quiser. Vou colocar aqui a almofadinha. Para elas poderem se encostar, né? Se elas não quiserem ficar só na barraca. E vou colocar o violão. Elas vão querer tocar violão. Então vou colocar dois. Para não ter briga, né? Que a gente já sabe como elas são. Elas brigam por causa de tudo. Então vamos deixar os dois violões ali. Um para cada um. Bom, eu achei que ficou bem legal. E vocês, amiguinhos? O que vocês acharam? Ficou bem legal, né? Essa decoração aqui. Elas vão adorar isso aqui quando elas virem. Deixa eu mostrar tudinho para vocês. Aqui os lanchinhos. As bebidas. Churrasqueira. Cantinho para elas conversarem. Nossa, ficou muito legal isso aqui. Então agora eu vou lá chamar elas. Ah, eu só achei que já está muito chato ficar o tempo todo dentro de casa. Você também não acha, Alice? Está sim, mas a gente não pode sair para fazer nada. Ai, que tédio. Meninas. Oi, mamãe. O que foi? O que vocês estão fazendo aí? Nada. A gente estava conversando que está muito chato ficar dentro de casa. Não tem mais nada para fazer. Ah, é? Então eu arrumei alguma coisa para vocês fazerem. Jura? E o que é? Surpresa. Surpresa? Mas é essa hora da noite? Pois é. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ai, mamãe. Conta logo. Já estou ficando nervosa. Não precisa ficar nervosa não. É uma surpresa boa. Então conta. Primeiro eu vou pegar o pijama de vocês. Vou trocar. E vou levar vocês lá na surpresa. Vai levar a gente na surpresa? Ih, estou ficando com medo, hein? Não precisa ter medo não. É uma coisa que vocês vão gostar muito. Tá bom. Então vai buscar logo esse pijama. Eu estou muito curiosa já. Eu também. Vai logo, mamãe. Tá. Espera aí que eu já volto. E o que será que a mamãe está aprontando? Não sei. Mas deve ser muito legal. É. Vamos esperar para ver. Prontinho. Já voltei. Vamos lá. Vou começar trocando o pijama da Alice. E Manu, você fica aqui atrás. Filha, vou trocar primeiro o seu. Vocês já não podem ir falando o que é, não? Claro que não. Espera que eu vou levar vocês daqui a pouquinho lá. Está quase na hora. Vamos só tirar essa roupa e colocar o pijama. Deixa eu investir aqui em você. Bracinho. Para cima. Cadê o outro bracinho? Pronto. Deixa eu investir sua calça. Pijaminha comprida para você não sentir frio. Ai, ai, ai. Para onde será que nós vamos? Calma, calma que já está quase chegando a hora. Pronto. Já está arrumada de pijaminha. Agora vem cá, Manu, que é a sua vez. Colocar o seu pijama. Tirar aqui o seu vestido. Vamos colocar o seu pijaminha. Vocês são muito curiosas. Não aguentam esperar nem um minutinho. É só colocar o pijama e eu vou levar vocês lá. Mas vocês ficam perguntando o tempo todo. Ô, curiosidade. Deixa eu investir sua calça também. Está vendo? Já está terminando. Ainda bem, porque eu já não estou me aguentando aqui de curiosidade. Calma, calma. Prontinho. Agora já podemos ir, né, mamãe? Já estamos de pijama. É mesmo. Vamos logo. Quero ver essa surpresa. Vai, mamãe. Vai, leva, leva. Está bem, está bem. Venham atrás de mim. Oba! Prontinho. Já chegamos. Mamãe, eu não acredito. Não estou acreditando que você preparou uma festa do pijama para a gente. Nem eu. Ficou tudo tão lindo. Olha só. Nosso violão, Alice. Ih, é mesmo. E eu estou vendo essa barraca lá com saco de dormir. Tem churrasqueira. Tem comida, Alice. Ai, que legal. Mamãe, você preparou isso tudo. Pois sim. Não disse que vocês iam gostar da surpresa? Gostar é pouco. Nós adoramos. Não é mesmo, Manu? Pois sim. Eu estou adorando essa surpresa. E a gente vai dormir aqui? Se vocês quiserem, pode dormir. Não tem problema. Ai, eu quero. Eu também. A gente pode laver as coisas? Claro, podem sim. Fiz tudo para vocês. Opa! Boa saco de dormir. Estou doida para dormir nessa barraca. Vai ser tão legal. Ai, que divertido. Alice, você tem que vir aqui ver quanta comida gostosa tem aqui para a gente. A gente vai poder comer isso tudo, mamãe? Pode sim. Mas essa hora pode? Pode porque é tudo levinho. Sanduíche, salada de frutas, tudo levinho. Hum, que delícia. E a gente vai poder tocar violão. Não vai atrapalhar o barulho? Não vai não. Vocês vão poder tocar o que vocês quiserem. Ah, que legal. E aí, meninas? O que vocês acharam da surpresa? Vocês gostaram? Eu adorei, mamãe. Muito obrigada. Foi mesmo. Obrigada. Eu nem esperava por isso. Estava achando que era um montão de coisa. Menos isso. Eu amei. Ah, então vocês podem se divertir à vontade. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou ali dentro. Tá, pode deixar, mamãe. Muito obrigada. De nada, meninas. Amiguinhos, o que vocês acharam da nossa festa do pijama que a mamãe montou aqui fora? Vocês gostaram? Ficou linda, não ficou? É mesmo. Estou tão animada para dormir aqui fora na barraca. E vocês? Vocês também já dormiram numa barraca? É muito legal, né? Então se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um super beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Manu, e agora? O que a gente vai fazer primeiro? Ah, eu não sei. Que tal se a gente entrar lá na barraca e ficar contando historinha? Boa ideia. Vamos lá. Tchau, amiguinhos.